Oitavo volume da obra Oitavo volume da obra Nascendo a evidência racional na pessoa E a pessoa vendo o seu verdadeiro mundo de origem E os seus habitantes que são seus irmãos Os racionais puros, limpos e perfeitos E daí então os entendimentos, as conferências, as palestras Enfim, tudo o que for necessário Este é o verdadeiro ponto culminante do aparelho racional E assim, vejam a grande satisfação de todos Os mestres do elétrico e magnético Os mestres do encanto Os mestres encantados Se encontram agora maravilhados Por se encontrarem com seu verdadeiro mundo de origem O mundo racional O mundo verdadeiro do animal racional E de animal racional Passa a aparelho racional Pois está aí a fase de aparelho racional Sempre muitos cogitavam um entendimento Com os habitantes do outro mundo Mas nunca conseguiram Porque não sabiam como podiam ter esse contato E hoje, todos sabendo de que forma Todos o alcançarão E assim, todos abrilhantados racionalmente Por terem em mãos O maior tesouro do mundo Que é o conhecimento de si mesmos O verdadeiro conhecimento de si mesmos E o conhecimento da origem verdadeira de todos Porque tudo tem uma origem E ninguém conhecia nem sabia De que origem era Sabiam que eram racionais Animais racionais Mas desconheciam a origem Porque não conheciam o outro mundo O mundo que deu consequência a esse deformado De forma que era impossível o animal racional Descobrir a sua verdadeira origem E por isso, sempre lutaram muito Para ver se descobriam a verdadeira origem E nunca conseguiram E hoje, tão naturalmente Com a sua verdadeira origem em mãos Porque quem nasceu aí do chão Como todos nasceram Como é que podia descobrir a origem? Ninguém nunca pôde Nem nunca poderia descobrir E hoje, tão naturalmente Tão simplesmente Vendo e sabendo Vendo e sabendo como foram feitos De que foram feitos E do que foram feitos E assim, a luta de todos Sempre foi muito grande Para terem o verdadeiro conhecimento De si mesmos E sempre com uma infinidade de imaginações Imaginando sempre E assim, o sonho dos mestres do encanto Se acabou Com o conhecimento do desencanto Estavam todos sonhando Não tinham mais fim os sonhos Os sonhadores do encanto Os mestres do encanto Viviam sonhando a procura da verdade Sem encontrar A procura da realidade Sem encontrar Viviam desanimados Certas horas Do porquê viviam E diziam Então, muitas vezes Eu estou vivendo Como um bicho Eu estou vivendo Como um animal Porque o animal É que não sabe nada de si Eu estou nas mesmas condições Não sei nada de mim Não sei o porquê É que nasci Não sei de onde vim Não sei para onde vou Não sei o porquê Que piso em cima desta terra Não sei o porquê deste mundo Vivo aqui Em um mundo misterioso Fazendo mistério Do meu próprio ser Enfim Sou um mestre Que nada sei de mim E todos os mestres São iguais a mim Então O que é que nós sabemos Como mestres? Sabemos falar Porque aprendemos a falar Falamos igualmente A um papagaio Porque aprendemos a falar Somos mesmo Os mestres das papagaiadas E assim Viviam agonizando Desta maneira Os mestres do encanto E dizendo mais o seguinte Eu vivo Porque tenho vida Mas não sei o porquê Desta vida Estou vivendo igualmente A um outro animal qualquer Ou a um vegetal Que não sabe também O porquê que vive Nós Aqui Estamos vegetando E ainda mais Dizendo Nós somos Os vegetais Mas com fórmula Diferente Com fórmula De animal E por isso Dependemos da água Para viver Como outro vegetal Qualquer E assim Ficavam os mestres Do encanto Nessa agonia Vagando Dessa maneira Perdidos Aí Em cima Dessa terra Vivendo Iguais a bicho Por não saberem Definir E divulgar A sua situação Então Sonhavam Viviam sonhando Aventurando Experimentando De experiências Em experiências Para ver Se encontravam Uma solução Qualquer Nunca Conseguiram E continuavam A sonhar A sonhar A imaginar A fazer planos Inventos Modas Enfim Uma vida Tormentosa De quem vive Com o pesadelo Dentro de si Um pesadelo Atordoante Que é o sofrimento Por todos os cantos E por todos os lados E assim A vida dos mestres Do encanto Que não sabiam O porquê Que assim eram E hoje Todos sabendo O porquê Que assim são E assim Regiam os mestres Do encanto Assim dessa maneira Horrivelmente Viviam assim Agonizando Numa agonia Sem fim Porque nunca Puderam descobrir O princípio E o fim Desse mundo E assim Regiam os mestres Do encanto Mantendo o encanto Mantendo o pranto Mantendo o sofrimento Os padecimentos Sem poderem se livrar E sem poderem Livrar os demais E assim Os mestres Do encanto Que sempre Mantiveram As monstruosidades As atrocidades As brigas As lutas As guerras As contendas As demandas As confusões O desassossego O sofrimento Atordoante E as agonias Assim viviam Os mestres Do encanto Mantendo tudo isto Sem poderem Se ver livres De tudo isto Então Admitindo Como fator Psicológico Da vida E ficavam Nessa matemática Infernal Sem poderem E sem saberem Resolver O ideal Porque o ideal De todos Sempre foi Não sofrer O ideal De todos Sempre foi Encontrar o bem A felicidade A paz E o amor E nunca Os mestres Do encanto Nunca puderam Solucionar Os anseios E a ambição De todos Que sempre foi Viver em paz Os mestres Do encanto Nunca puderam Dar paz A ninguém Nunca puderam Dar felicidade A ninguém Nunca puderam Dar tranquilidade A ninguém Os mestres Do encanto Os mestres Da vida Do nada Os mestres Da vida De aparências Os mestres Mantenedores Das agonias Das agonias Enfim Mestres Por serem Por serem Enigmáticos Por serem Seres Misteriosos Seres Misteriosos Por desconhecerem O seu Verdadeiro Natural A sua Verdadeira Origem E por não Conhecerem Não podiam Dar solução Do seu Sofrimento E do Sofrimento De todos Mas Como a vaidade Sempre existiu Sempre foram Vaidosos Se intitulando Mestres Mestres Sim Do sofrimento Mestres Sofredores Mestres De que? Do sofrimento? Já viu um Sofredor Ser mestre? Mas Se intitulavam Mestres E assim Os mestres Do encanto Hoje Estarecidos Com o desencanto De si mesmos O desencanto De todos E o desencanto Do mundo Quem sofre Não pode ser Mestre Como um Sofredor Se intitula Mestre Mestre De que? De sofrimento? Mestre De sofrimentos E da multiplicação Dos mesmos Mas Era a mania Do inconsciente Que por ser inconsciente É vaidoso É prosa Então Pela vaidade De querer ser Mais do que todos Se intitulavam Mestres Mestres Da vaidade Mestres Do orgulho Mestre Das aparências Mestres Mestres Do sofrimento Mestre Das ambições Mestres Das guerras Das lutas E das brigas Mestre Que nunca conseguiu A sua paz Nem a paz De todos E assim O mundo Estava cheio De mestres De mestres Sofredores Mantendo O sofrimento De si mesmos Quem sofre Ou um sofredor Que se julga Mestre Um mestre De que Do sofrimento Mestre Da matéria Mestre Da podridão Mestre Da lama Mestre Que vive Iludido Mestre Das ilusões Das fantasias Da hipocrisia Da falsidade O mundo Estava cheio De mestres Encantados Mestres Que não sabem De onde vieram Nem para onde vão Os mestres Do nada Os mestres Da escuridão Os mestres Do nada Nunca souberam O porquê Foram feitos Da água Os mestres Do nada Que nunca souberam O porquê Que a água E o espermatozoide Se tornam Num ser Os mestres Do nada Que nunca souberam O porquê Do seu ser E por isso Os mestres Do nada Nunca souberam O porquê Desse nada E por isso Vivendo De aparências Nunca souberam O porquê Se transformavam Dessa maneira Começando Do nada E acabando Em nada O porquê Que tudo isto Formou-se Em um tudo Aparente Para viver De aparências Esse tudo Do nada Que acaba Em nada Então O que é Que os mestres Do nada Sabiam Nada Porque nunca Souberam O porquê Que foram feitos Desse nada Nem o porquê Desse nada E julgando Serem aquilo Que não são Julgando Serem de uma maneira E de uma forma Que nunca foram E assim Vejam a batalha Do nada Pelo nada A batalha Do tudo Aparente Hoje É tudo E amanhã Não é nada Hoje É tudo Porque está vivo Parece Que é tudo E daqui a um pouco Acabou-se a vida O tudo Do nada Virando água Então O que adianta Tanta luta Tantas lutas Para nada O que adianta Tantas guerras Tantas brigas Tantas discussões Para tudo Acabar em nada Guerreiros Do nada Guerreiros Vencidos Pelo nada Ambição Do nada O que adianta Nada Ambição Desse tudo Aparente O que adianta Nada E assim Vejam Como todos Estavam dominados Pelas ilusões Dominados Pelo nada Por esse tudo Aparente E pensando E julgando Serem aquilo Que não são Se julgando Um tudo Como se tudo Fossem Se ridicularizando Desse jeito Sem nada Serem Por este tudo Surgir do nada E acabar em nada E assim Vivendo Inconscientemente E pensando Todos Que estão certos E hoje Vendo que O certo Do nada Nunca adiantou Nada O certo Do nada Hoje é certo Assim E amanhã Não é Amanhã O certo Já é de outra Forma Acabou-se Aquele certo Do nada E assim A procura Do certo Do nada E nunca Encontrando Como é Que podiam Encontrar O certo Do nada O que adianta O certo Do nada Nada Porque o certo Do nada Acaba em nada Por não ser Nada O certo Verdadeiro Não é esse Esse é o certo Do nada Por isso Geraram do nada Começaram Do nada Começaram Da água E acabando Tudo Em água Então Onde está O certo Verdadeiro Somente Na imunização Racional Então Aí É que Encontram O certo Verdadeiro Porque Na imunização Racional Sabem O porquê Desse nada O porquê Foram formados De água E o porquê Foram feitos Da água E acabam Em água Hoje Conhecendo O certo Aparente E o certo Verdadeiro O certo Verdadeiro Que é A imunização Racional Em que Encontram De onde Vieram E para onde Vão Este é o certo Verdadeiro No certo Do nada Nunca souberam De onde Vieram Nem para onde Vão No certo Do nada Sabem Que começaram Do nada Mas não sabem O porquê Do nada Sabem apenas Que acabam Em nada Mas não O porquê Que acabam Em nada Ficavam Aí Nessa matemática Pensando Em tudo Isso Tinha que ser Assim mesmo Pensando Que a vida Fosse Essa mesma E vendo Nas contradições E em tudo Que a vida Não podia Ser Essa mesma Mas não Sabiam O porquê Que eram Assim Não sabiam O porquê Da vida Ser assim E por não Saberem Falavam Inconscientemente Que a vida Era essa Mesma Sem saberem O porquê Da vida Ficavam Nessas condições A procura Do certo No nada E nunca Encontrando A procura Do bem No mal E nunca Encontrando E os mestres Do nada Viviam Encabulados Agonizando Sempre Para descobrirem A origem Desse nada E nunca Conseguiram Desvendar A origem Desse nada Então Viviam Nessa luta Infernal Dia e noite Sem saberem O porquê Desse inferno Assim ser Vendo Que tudo Que tem Princípio Tem fim Mas Desconheciam A origem Do princípio E o porquê Do fim E julgavam A vida Ser essa Mesma Nascer Crescer Sofrer E morrer Sem saber Porquê Sem saberem O porquê Nasceram Assim Desse Jeito O porquê Foram Formados Assim Desse Jeito E sem Saberem O porquê Foram Gerados Assim Desse Jeito Vivendo Nessas Terríveis Contradições Admitindo A mentira Como se fosse Verdade E por Tudo ser Mentira É que Tudo se Acaba Se fosse Verdadeiro Não se Acabaria E Ninguém Sabendo O porquê Disto Sabendo Que eram Assim Mas Como descobrir O porquê Eram Assim Nunca Puderam E por Isso Nunca Souberam O porquê Da existência Desse mundo Nem o porquê Da existência De todos Os seres Vivendo Aí Mantendo Todos Os mistérios Sem terem Condições De solucioná-los E se Considerando Uns Verdadeiros Parasitas Sem Saberem O porquê Dessa vida Parasitária E Dizendo Estamos Aqui Consumindo E destruindo Tudo Que Encontramos Só Viemos Aqui Neste Mundo Para Destruir E Para Explorar Porque Somos Umas Verdadeiras Parasitas Que Que Destruímos E Consumimos Tudo Este Tudo Aparente Que Ninguém Nunca Soube De onde Provém Nós Não Sabemos O porquê Somos Assim Vivemos Uma vida De Parasitas Vegetando De uma Forma Mais Desoladora Do que O próprio Vegetal Parasitário E Assim A luta Dos mestres Da matéria Da lama Das aparências Sempre Foi Muito Grande Sempre Foi Muito Grande Devido Serem Convencidos E Convencionalmente Vivendo Cheios De Atropelos Cheios De Contradições E Sem Nunca Poderem Descobrir O porquê Assim São E Porquê O mundo Assim É Então Parasitas De onde Vieram Ninguém Sabia Responder Parasitas Para onde Vão Ninguém Sabia Responder Parasitas Porquê São Parasitas Ninguém Sabia Responder E Então Vivendo Horrivelmente Dessa Maneira De quem Sofre A vida Inteira Sem Saber O porquê Dessa Odisseia De Sofrimento E Mais Sofrimento Então Parasitas Sim Porque Nasceram Do chão Como Outro Vegetal Qualquer E Por serem Vegetal É que Dependem Da água Como Outro Vegetal Qualquer Mas Uma Parasita Com Fórmula De Animal Mais Um Animal Destruidor Um Animal Que Por si Mesmo Vai Se Destruindo E Vai Destruindo Tudo Que Deve Destruir E Assim Vejam Que Vida Confusa Era A Vida Do Animal Racional Sempre A Procura Do Certo Onde Nunca Poderia Encontrar O Certo Como Nunca Encontrou Sempre A Procura Do Bem E Nunca Encontrando Como Nunca Poderia Encontrar Na Matéria No Mal O Bem Desejado O Bem Aparente Sim Mas Mas Bem Verdadeiro Não Então O Certo Do Mal É O Mal E Por Isso Tudo Se Acaba E Por Isso Por Ser Mal O Mal Por Si Mesmo Vai Se Destruindo E Por Isso Tudo Se Acaba Naturalmente Porque O Mal Por Si Mesmo Se Destrói Então Como É Que Podiam Encontrar O Bem No Mal Ficaram Procurando O Bem A Vida Inteira E Nunca Puderam Encontrar Por Tudo Ser Mal E Por Ser Mal Por Si Mesmo Vai Se Destruindo E Por Assim Ser É Que Tudo Se Acaba Então Onde Está O Certo O Correto A Perfeição O Bem O Bom Em Lugar Algum Aparentemente Tudo Parece Verdade Mas Por Não Ser Realidade É Que Tudo Se Acaba Está Aí A Vida Do Nada Começa Do Nada E Acaba Em Nada E Os Convencidos Pela Inconsciência Julgam E Pensam Que Estão Certos E Vendo Que Na Matéria No Mal Nunca Poderiam Encontrar O Certo Porque Quem Está Mal Vai Mal E Por Isso Acaba Mal Vai Se Destruindo Até Se Acabar E Assim Vejam Quantas lutas Perdidas Na Vida Da Matéria Na Vida Do Mal Na Vida Do Encanto Quantas lutas Perdidas Agora Hoje Sim É Que Encontraram A Verdadeira Estrada Real A Estrada Racional A Estrada Em Que Todos Estão Caminhando Para O Seu Verdadeiro Mundo De Origem Para Serem Eternos Com Os Que Lá Estão O Mundo Racional O Mundo Verdadeiro Do Animal Racional Longíssimo E Assim Não Percam Mais Tempo Leiam E Releiam Essas Chamadas Vinhas São Para Despertar Mais Os Materialistas Para Despertar Mais Os Parasitas Que Pensam Que Estão Vivendo Muito Bem No Mal Estão Sofrendo As Consequências Que É O Sofrimento Então Não Estão Vendo Que São Seres Feitos De Matéria Feitos Da Água Que Se Transforma Em Matéria E Por Isso Começam Da Água E Acabam Em Água Começam Do Líquido E Acabam No Líquido É Água Transformada Em Seres Vegetais E Em Seres Animais E Por Isso Se Não Existir Água Acaba Tudo Morre Tudo Seca Tudo Então Então Por Tudo Ser Vegetal É Que Tudo Depende Da Água Para Viver Não Havendo Água Não Há Vida Não Há Seres Portanto A Água Transformada Em Seres Vegetais E Em Seres Animais Que Os Animais Não Passam De Serem Seres Vegetais Porque Nasceram Todos Do Chão Mas Com Fórmula Diferente Vegetais Com Fórmula Diferente Com Fórmula De Animal Por Isso Dependem Da Água Como Outro Vegetal Qualquer E Assim A Humanidade Estavam Pensando Que Eram Aquilo Que Não São Pelas Ilusões Criadas De Quem Pretendia Criar O Bem No Mal Sem Poder O Bem Fantasiado O Bem Aparente O Bem Falso O Bem Hipócrita E Por Não Existir O Bem Verdadeiro É Que São Sofredores E Assim Hoje Todos De Posse Do Conhecimento Verdadeiro Do Porquê Do Mundo E De Todos E Vendo Hoje Que O Caminho Certo Está Em Suas Mãos A Imunização Racional A Estrada Verdadeira Do Seu Mundo De Origem A Planície Racional O Mundo Verdadeiro Do Animal Racional E Assim Todos Afogados Nessa Lama Que Matéria É Lama Sem Saber Por Que Agonizando Até Morrer Todos Afogados Afogados Porque Vivem Agonizando Vivem Em Agonia Agonizando Até Morrer Portanto Afogados Nessa Lama Que É A Matéria Sem Saber Por Que Vivendo Com A Agonia Das Experiências Experimentando Tudo Para Ver Se Dá Certo Ou Não Para Ver Se Encontram O Certo Ou Não E Sempre Por Encontrar O Certo E As Agonias Sempre Permanecendo Porque Na Matéria Não Podiam E Não Podem Encontrar O Certo E Por Isso Tudo É Aparência E Nada Mais E Por Isso Tudo É Ilusão E Nada Mais Como Poderiam Encontrar O Certo Numa Imperfeição Dessa Numa Deformação Dessa De Maneira Alguma O Certo Aparente Sim Mas O Certo Verdadeiro Não E Assim Viviam Afogados Na Matéria Afogados Porque Viviam Agonizando Sempre Todos Em Agonia Agonizando Até Morrer Sem Saber Por Que Agonizando Sem Saber Por Que Afogados Aí Na Matéria Sem Saber Por Que E Assim Vejam Que As Ilusões Embromaram Todos De Uma Tal Maneira Que Acostumaram A Viver Assim Erradamente E Se Sentindo Muitas Vezes Satisfeitos Momentaneamente E Daqui A Um Pouquinho Insatisfeitos Satisfeitos De Um Lado E Insatisfeitos De Outro Nunca A Satisfação Podia Ser Completa Por Não Estarem No Seu Verdadeiro Mundo E Sim No Suposto Mundo Deformado Sem Terem Conhecimento Do Porquê E E Assim Vivendo De Suposições Por Viver Em Suposto Mundo Suposto Mundo Porque Ninguém Sabia Se Esse Era O Certo Ou Não Ou Porque Não Era O Certo E Assim Viviam Ironicamente Por Desconhecerem O Certo Viviam Porque Agora Não Vão Viver Mais Nessa Deformação Porque Está Aí O Conhecimento Em Suas Mãos Da Volta De Todos Para O Seu Mundo De Origem Então Vivendo Por Terem Vida Mas Não Sabendo O Por Que Da Vida Sabiam Que Tinham Vida Mas Não Sabiam O Por Que Dessa Vida E Assim Iam Vivendo Penando Sempre Sofrendo Sempre Por Serem Seres De Matéria Desconhecidos Do Por Que Eram De Matéria E Assim Matéria Sendo Um Ser Irregular Tinham Mesmo Que Ser Como São Sofredores Sem Saberem Por Que Eram Sofredores Vivendo Assim As Tontas As Cegas Sem Saberem Por Que Por Que Eu Sou Um Sofredor Não Tinham Resposta A Resposta Era Sempre Ninguém Sabia Por Que Eram Sofredores Vivendo Assim Imperfeitos Cheios De Defeitos Não Tinham Resposta Ninguém Sabia Responder E Assim Vivendo Agoniados Agonizando Se Maldizendo Em Expectativas Na Esperança Disto Na Esperança Daquilo Enfim As Imaginações Vagando Imaginando E Criando Em Si Um Tumulto De Ilusões Iludidos Consigo Mesmos E Contudo Que Viam Pela Frente Que Parecia Ser Bom Parecia Ser Real Parecia Ser Perfeito Parecia Ser Lindo E No Fim Tudo Se Acabando E As Ilusões Perdendo O Seu Conteúdo De Formosura Porque Tudo Se Acaba Porque Tudo Se Destrói Então Ficavam Ficavam A Mercê Da Negação De Tudo Na Vida E Dizendo Consigo Mesmo Tudo É Ilusão Tudo É Aparência E Por Isso O Que É Hoje Não É Amanhã Hoje É Uma Coisa Amanhã É Outra Vendo E Sentindo Que Tudo Se Transforma Que Tudo Se Degenera E Assim Dizendo Onde Nós Vamos Parar Com Uma Natureza Desta Que Não Tem Nada De Sólido Nem Nada De Real Tudo É Aparência E Por Isso Tudo Se Acaba Então O Que Nós Estamos Fazendo Com Uma Vida Nestas Condições Em Que Não Podemos Nos Basear Em Coisa Alguma De Real Porque De Real Não Existe Nada Nesta Vida De Onde Surgiu Esta Vida Assim Porque Nós Aparecemos Aqui Neste Mundo Assim Ninguém Nunca Pôde Dar Uma Explicação Da Vida Ser Assim Vivemos A Vida Toda A Procura Do Certo E O Certo Sempre Por Encontrar Tudo Se Acaba Tudo É Vago É Um Tudo Aparente Que Surgiu Do Nada Que Nós Não Sabemos O Por Que Destinada Que Se Formou Neste Tudo Aparente Que Vive Iludido Consigo Mesmo E Com A Vida Sofremos As Consequências Por Nada De Ninguém Nunca Provou O Certo Porque O Nosso Certo É Um Certo Aparente Como A Nossa Vida Hoje Estamos Novos Achamos Que Estamos Certos Amanhã Estamos Velhos E Não Nos Conformamos Com Este Certo Enfim A Vida É Cheia De Mistérios Quando É Que Vamos Desvendar Estes Mistérios Vamos Vivendo Assim Como Vivemos Na Categoria De Sofredores Sem Sabermos Por Que Somos Sofredores Na Categoria De Mortais Sem Sabermos O Por Que Somos Mortais Quando Será Que Esses Mistérios Vão Ser Desvendados Para Que Nós Saibamos O Por Que Somos Assim E E Assim Uma Uma Infinidade De Seres Interrogando A Si Mesmos Para Desvendar O Por Que Todos Assim São E Nunca Chegaram A Conclusão Satisfatória De Espécie Nenhuma Então Vivendo Sofrendo Se Maldizendo Julgando A Vida Como Um Pedaço Do Nada Desse Mundo Deformado E Dizendo É Verdade O Simbolismo Que Criou Esta Vida Assim É Uma Coisa Inexplicável E Por Isso Ninguém Nunca Pôde Dar Explicação Do Por Que Somos Assim Dizendo